Oi, manas! Mais um vídeo diretamente do Braz, vídeo que vocês gostam muito aqui nas bancas do Voucher Popular. Pra vocês se localizarem, o shopping fica na Rua Tias, bem de frente pro shopping Voucher Premium. E agora são mais ou menos seis e meia da manhã, ó, vocês já podem ver que a feirinha já foi desmontada, né? Começam a chegar outros fornecedores, aqueles haitianos também, porque começam a vender. E vamos lá pro Voucher Popular. Essa aqui é a entrada mais famosa, né? Que fica pela Rua Tias. Mas lá na frente vocês têm a entrada também pela Rua Alexandrino Pedroso, aqui pela Rua Vitor Hugo também, e a Rua de Trás, que é a Avenida Voucher. Hoje tá bem tranquilo pra gravar. Ai, eu vou gravar naquele verde ali, eu acho que é vestido. Olha que bonito. Ó, ela tá atendendo aqui, mas ali não é vestido não, são conjuntos, tá? Espera ela terminar aqui, ó. Esse que ela tá usando, essa 65, que é no linho. Aí tem aquela cor no cru também, né? Vocês sabem que eu amo. Olha o vestido que essa linda tá usando aqui. Esse é no linho, né? Linho. Olha, ele acompanha a faixinha pra fazer marcação na cintura. Eu vi que tem outras cores também, né? Tem bastante cores dele, tem um eric também com detalhes rosa. Tem que começar ali, ó, no sardinho, tá vendo? Ai, que lindo. Agora campeão de vendas na minha loja é o linho cru. Mostra as costas pra gente desse daí. Ó, gente, todo fechadinho, tá? Ó, e aqui ainda tá apertado nela. Esse que tu tá usando é qual tamanho? P. É o P, né? E tu usa que número? 38, 40. Olha, gente, a forma desse fornecedor é muito boa, tá? Aí essas peças aqui, amiga, tá quanto? Meia 5. É o conjunto? É o conjunto. Gente, o conjunto, meia 5. Olha só, é crepe seda, né? Dute. Ah, é um tecido dute. Gente, é muito gostoso. É toque de seda, ó. Tem a faixinha também pra fazer marcação. E olha a blusa, como tá linda. Aí esse daqui. Meia 5 também, ele é no linho. Gente, meia 5. E esse daqui é no linho. Olha só que bonito. É MG e GG. Aí aquela blusa, ela faz a amarração atrás, né? Também, ela vem bem logo. Ai, que lindo, gente. Aí esse vestido longo, amiga. 80. Esse tá custando 80. Ele tem todo formado, tá? Isso. Isso. O final do vestido é do formado. Ele tem esse detalhe também de elástico na cintura. E ele usa duas formas. Fechadinho em cima, como tá ali. E ombro a ombro também. Ai, que lindo. Agora, esse daqui foi o que eu me apaixonei, ó. Ó, gente, lembrando que é vestido longo, tá? Não é midi. Aí esse tá quanto? Esse também tá 80. Esse tá 80. Ó, e muito bom que fornecedor trabalha com grade de tamanho pra vocês, tá bom? Tem muitas cores disponíveis aqui na banca. Ó, aqui tem o contato pra vocês acompanharem lá no Instagram, tá bom? Já segue que tem muita foto, tem muito vídeo também. Aí, esse daqui tá quanto? 80. Gente, 80 reais, ó. É no linho, viu? E tá incrível aqui essas peças dela, ó. Aí envia, amiga, quantas peças no ônibus? Seis peças. Seis pecinhas, ó. Já envia pra vocês. E olha o modelo que essa maravilhosa tá usando. Olha que lindo. É aquele modelinho que tem a manga, ó, com bordado. Com bordado. Com bordado, laço da minha cintura. Trabalhamos com o tamanho M e o tamanho G. Aí esse tamanho que você tá usando é qual? É o M. É o M, né? Vai do 38 a 1,40. Ó, gente, e pra vocês serem noção do comprimento, tá? Ele ficou um pouquinho acima do joelho, ó. Muito lindo. Aí vai ter cores dele? Chegou bastante. Chegou essa coca lançamento. Esse pão de verde. Chegou uva, preto, púrcia, vermelho e branco. Ai, gente, que lindo. Ah, e branco não pode faltar pro final de ano, né? Gente, vende bastante. Aí esse tá quanto? 60. Olha, gente, 60 reais. Aí esse outro modelo aqui? Tá 60 reais. Ele é no zíper e no bojo. Olha, gente, que lindo. Pestolinho, tá? Aí vai ter também, ó, todas essas cores aqui disponíveis. Ai, esse branquinho tá lindo. Quanto tá ele? 50 reais. Ai, gente, olha só. Ele tem um detalhe aqui na cintura. Olha que bonito. Não fica transparente. Ah, esse é muito importante. E em peça branca, tá? Tenham cuidado antes de comprar. Ó, e aqui todas as opções de cores que o fornecedor vai ter hoje, tá? Ó, gente, a HL Fashion. Eles enviam a partir de 10 peças nos ônibus. E aqui tem os contatos pra vocês. Lembrando que eu tô dentro do voucher popular. E vamos aqui de moda evangélica. Olha essa linda! Que modelo perfeito que ela tá usando. Olha atrás, gente, fechadinho, tá? Colhe, ó, o comprimento ideal, né? Ah, gente, ó, deixa eu me afastar pra vocês verem aqui o comprimento, ó. Tá vendo? Fica um pouquinho abaixo do joelho, ó. E olha essas estampas, que perfeitas, hein? O tecido, tá? Não amassa, não desboca, não colhe. Gente, que delícia isso daqui. Todas as cores, ó. Ó, e aqui vão ser as cores disponíveis, tá? Vai ter tamanho? MG e GG. Gente, MG e GG, viu? Muito bom. O GG tá vestindo até que número, amiga? Até 44, veste. Veste, né? Ah, porque tem elástico, né? É, esse tem o elástico, ó. Esse é o M, ó. Olha, gente. Você usa o quê? 38? Eu uso 38, 40. Olha, gente, muito lindo, né? Aqui é o mais comportadinho. Aí esse aqui tá quanto? Também o mesmo valor, 50 reais. Olha, gente, 50 reais. Maravilha o tecido, não amassa. Ai, gente, isso aqui é uma maravilha. E esse daqui? Esse é o mesmo. É o mesmo, só muda cor, né? É, tem essas cores aqui, ó. P, M e G. Ó, eu já falei pra vocês que é muito bom o fornecedor que trabalha tanto com estampa quanto com cor lisa, né? Isso facilita muito a nossa vida. Além do que, o fornecedor tem peças aqui com tamanho até o GG, viu? Aí esse rosa tá quanto, amiga? E esse aqui, maravilhoso. É linda. Tem até o GG. Quanto tá essa? Olha que maravilhoso. Também 50 reais. Olha, gente, 50 reais. Deixa eu ver aqui. Ó, o cinto é muito bom, tá? Olha que linda. E também tem cor lisa, tá? Olha que perfeito. E esse aqui é o tecido que a gente ama, né? Aquele tecido que não amassa. Esse daqui já é biscolinho, tá? Que é o que tá bem alto agora que amarra, né? Sim. O valor dele é 60. Gente, tá ótimo, viu? Ai, olha esse fucsia como tá bonito. Olha, gente, que lindo. Aí, esse daqui. Esse daqui é 40 reais. Tá na promoção. É mais curtinho, é mais... Olha, gente, 40. Descontraída, né? Ah, é forradinho, tá? Mesmo assim, não fica transparente, viu? Muito lindo. Aí aqui, ó, mais uma variação da saia. Olha que saia linda, gente. Tá perfeita, né? E as blusinhas, 25, viu? Ah, tá. É as mesmas daqui, ó. São essas blusinhas arrumadinhas, ó, gente. Aí eles têm também por 25 reais. Olha só que bonito. Isso é uma que elas têm trabalhado na manga, na gola. Tá vendo? Que linda. E essa saia em tule? Essa daqui é midi. O valor dela é 35. Ah, olha que bonita. Deixa eu mostrar. Olha. Sucesso aqui na 15 euros. E essa aqui saiu o olho inteiro. Gente, olha que coisa linda. Essa longa tá quanto? Essa é 40. Gente, tá muito linda essa saia. Ó, animal print. Não pode faltar, tá? Sucesso linda. Ai, olha. Acho linda esses florais aqui. Aí, amiga, envio a partir de quantas peças? A partir de 10 peças. Aí, envio por onde? Ônibus. Ônibus, excursões. Correio dá pra mandar? Ai, isso é muito bom. Fico muito feliz quando envia o correio. Ah, e vocês vão me desmostrar esse aqui, ó. Que maravilhoso. Ah, gente. Esqueceu esse daqui, ó. Esse aqui também é no tule. Gente, olha que lindo. É um tule diferenciado. Ah, e esse tá quanto? Esse é 75. E olha as cores maravilhosas. Verde, água. Ah, gente. Olha que lindo. Esse aqui pra um casamento. Num sítio aí embaixo. Cara de rica. Ah, esse vai ter tamanho também, amiga? Esse também. Temos todos assim aqui, tamanhos. M, G e GG. Olha, gente. Muito bom, tá? Bom. Ó, banca linda, né? Recheada aí pra vocês, ó. Cris e Uri. Ó, tem o Instagram. Tem o WhatsApp pra vocês chamarem e fecharem pedido, tá? E aqui o endereço certinho pra vocês se localizarem dentro do Voucher Popular. Tchau, Andresa. Obrigada, tá? Obrigada. Viu? Tudo de bom. Olha que mulher linda que eu encontrei aqui no Voucher Popular. Olha esse cropped que ela tá usando. Ó, mostrar aqui. Ai, gente. Olha que detalhe lindo nas costas. Amiga, tu usa que número em cima? 42. 42, né? Esse que tu tá usando é o quê? É tamanho único. Ah, é tamanho único, gente. Olha como fica lindo no corpo. E aqui, ó. As opções de cores que o fornecedor vai ter hoje, tá? Branquinho, ó. Que não pode faltar. Verde também, que vende muito no final de ano, tá bom? E claro, o preto, tá? Porque aí já tem algumas festas voltando, né? Algumas cidades. Então, invistam bastante no preto. O cropped tá quanto, amiga? 25. Ó, o cropped é de 25. Os bóris 30. E os bóris 30 reais. Olha só. Qual é esse material, amiga? Poliamida, amor. Ó, gente. É no poliamida, tá? E tem muitos modelos lindos de bóris. Ó, aqui o nome do fornecedor, tá? Contato pra vocês. Envio. É quantas peças? 10 peças. Ó, 10 pecinhas já manda pra vocês. Olha essas peças aqui, que lindas. Vamos mostrar de perto pra vocês esse vestido verde. Olha que perfeição isso daqui. Olha só, gente. Ele vai ter aqui disponível em outras cores também. Olha esse rosa como tá lindo. Ó, no branco também. Ah, não. Esse aqui é um... Tem branco, né? Esse aqui é um azulzinho, né? Olha que bonito, gente. Vai chegar branco, tá? Ele tá me falando. Esse daqui, ele tá custando 85, né, amigo? Ah, gente. É 75. Ai, tô apaixonada nesse vestido, ó. Ele tem a manguinha ali caída. Olha que bonito. Aí vai ter tamanho dele, amigo. Ó, a gente vai até o 42, tá? Aí tem essa opção aqui também, ó. Aquela peça que é toda no lastex. Esses daqui estão custando 40, ó. O vestido. Aí a manga dele é de tecido normal. Tem o conjuntinho também todo no lastex. E vai ter esse macaquinho aqui, ó. Esse daqui é no viscolhinho. Ele é forrado. E tem aqui os botões encapados. Ah, esses outros aqui também são tamanho único, né, amigo? Ah, esse aqui vai ter PM e G, tá? Aqui o contato pra vocês. E fornecedor faz envio a partir de 6 peças. Mais vestidos pra vocês, ó. Aqui os vestidos estão custando 75 e a saia 40, tá? Tem tamanho M e G. E são peças no linho. Eu levei desse modelo aqui pra loja. Eu acho que no cru. E nessa cor aqui, ó. Vende super bem. Olha como o azul tá bonito também. Gente, fica lindo no corpo, tá? Peça em linho. Ó, e a saia qual é o material, amiga? É moletinho? Moletinho. Ó, e a saia em moletinho. Essa daqui tá 40, né? Ó, gente, 40 reais. Aqui as opções de cores. Eu tô gravando na quarta-feira, né? Por isso que não tem tantas opções assim. Mas vai chegar a reposição pra semana? Segunda-feira vai chegar. Ó, gente, segunda-feira é o dia que tem reposição aqui na banca, tá? Ó, contato pra vocês. E envio, amiga, quantas peças? Olha, gente, 5 peças. Eles já enviam pra vocês. Ó, menina, cheguei aqui no Côcio. Olha que peças lindas que tem aqui, tá? Os curtos são 60 e longos 50. Olha que bonita essas peças aqui da coleção dessa semana. Olha que bonito. Aí tem tamanho MG, amiga. Ó, vai ter tamanho M e G. Vai ter em outras cores aqui também, tá? Ai, deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês. Ai, olha esse modelo também que lindo. Ó, e de perto aqui os detalhes do tecido. Ai, esse tá maravilhoso também. Ó, já bem coleção de final de ano. Olha esse dourado como tá lindo. E aí vai ter esse branco também. Esse tá 70, tá? Olha os fios aqui desse tecido. Olha que bonito. Ai, esse tá 70, tá? Ai, esses coloridinhos aqui que são mais curtos, ó. Eles custam 60 reais. Ó, e tem muitas opções de cores, tá? Rosa, lilásinho. Ai, esses também são 60, amiga? Sim. Também, né? Ai, olha aqui esse modelo que lindo, gente. Também 60 reais. Ó, contato aqui pra vocês. Fornecedor faz envios a partir de 10 peças. Conjuntinhos aqui. E também tem opções de comprar separado, tá? O conjunto é 60. Aí levando separado. O short fica 40. E a blusinha, 20. Ih, deixa eu ver aqui. É no linho, tá, gente? E os detalhes aqui da blusa é viscolinho com linho. Olha que bonito. Os botões encapados. Tem também, ó, opção com o cinto. E aquele ali com a corginha. Ah, tem foto aqui na modelo, ó. Olha que bonito. Acho que essas devem ser as fotos que tem lá no Instagram. Olha esse, como tá lindo. Ai, olha o rosa também. Com esse detalhe aqui do cinto, ó, na lateral. Bonito, né? Ó, contato pra vocês. E eles enviam a partir de 10 peças. Essas saias aqui, ó, me chamam a atenção de longe. Olha que coisa linda. É viscose e é forradinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo ali o fundo da menina, ó? É forradinho. Aí tem essas cores aqui disponíveis. Vai ter tamanho M e G. O G tá vestindo até que número, amiga? 44, né? Olha, muito bom. Aí vai ter disponível tanto, né, essa estampa aqui, ó, que parece umas florzinhas, né? Animal Print. E vai ter também cor lisa. Ah, e tem no pó também. Olha que bonito, ó. Aí... E o cropped, amiga, tá quanto? É 15. Olha, gente, o cropped é já 15. Qual é o material dele? É viscose também. É viscose, né? Olha que bonito. Ó, ela também vai ter mais cores, tá? E esse conjunto aqui tá quanto? 65. Ó, esse daqui tá 65. Ele é no viscolinho. Ó, não fica tão curto, tá vendo? Ó, porque a saia dá pra subir mais um pouco. Ele é cropped, mas não fica. Aparece na barriga, ó. Olha que bonito. E o vestido, amiga? Tá 60. Ó, e o vestido 60. Aí vai ter tamanho do vestido e do conjunto? Corrida. Ah, esses daqui são tamanho único, né? Aí vai ter até 1,42? Ó, a gente tá 1,42, tá? Aqui o contato pra vocês. Aí tu faz enviar a partir de quantas peças no ônibus? Ó, 10 peças, já manda pra vocês. Segue lá no Insta. Não lembro quem tinha me pedido, mas pediu pra eu gravar calças de cirrê, né? Desse modelo aqui eu já vendi na loja. Sai super bem. Olha só o precinho. É aquele modelo que acompanha o cinto. E é aquele cirrê que ele é mais grossinho, tá? Ele não é fino. Não é igual a calça Prada. Mas ele é um cirrê mais grosso. Ó, aqui o fornecer tem tamanho... É PMG, amigo? IgG. Gente, é PMG IgG, tá? Aí esse modelo aqui que não tem cinto, ó. Ele já tá mais barato. R$25,00. Também acompanha os tamanhos. E aí varia de acordo com os detalhes da calça. Essa aqui, por exemplo, ó. Já é um pouquinho mais cara. É R$28,00. Essa daqui não tem preço. Ele saiu agora. Mas ela tem um trabalhado aqui também. E lembrando que eles trabalham com tamanho PMG IgG, tá? Aqui o Instagram pra vocês. Mais vestidos pra vocês. Esse aqui também serve pras manas que vendem em moda evangélica, né? Porque é aquele modelo todo comportado, ó. Todo fechadinho. E as cores estão lindas, né? O fornecedor que acompanha as cores tendência. Ó, esse modelo aqui, ele é... Qual é o tecido, amigo? Crepe seda. É crepe seda. Ele acompanha a faixa pra fazer marcação na cintura, ó. Em cima ele é todo fechado. E a manguinha é princesa. Lembrando que o fornecedor trabalha com catálogo, tá bom? Aí esse aqui tá R$55,00, né? R$50,00. Ah, R$50,00, gente. Esse daqui já é aquele modelo que é no tule. Ah, deixa eu só tirar aqui rapidinho pra mostrar. Olha, eu mexendo na banca do homem. Ó, esse daqui, ele já tá... É no... É no tule. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. O forro vem até mais embaixo, tá? Não é aquele forro curto, tá bom? Por isso que eu falei que dá pras manas que trabalham com moda evangélica vender tranquilamente. O forro dele, ó, vem até abaixo do joelho, tá? Pra vocês terem ideia. Também manguinha princesa. Ah, esse tá quanto, amigo? R$65,00. Esse daqui também é no crepe seda. Olha que bonito. É forrado. Olha só. Aí ele tem esses detalhes aqui dos botões, ó. Mas não abre, tá? É só o detalhe mesmo pra dar aquele charme na peça. Ele tem trabalhado na manga também. Aí esse tá... Quanto, amigo? Olha, gente. R$60,00. E tem esse outro que eu achei muito lindo. Olha essa cor como tá perfeita, gente. Esse tecido é muito bom, tá? Tenho certeza que as clientes de vocês vão gostar, porque as minhas adoram. Aí esse daqui tá quanto, amigo? R$50,00. Ó, e esse daqui R$50,00. Ele tem um decotezinho com V ali em cima, tá vendo? E aqui todas as cores, ó, que o fornecedor vai ter disponível. Ó, já branco, viu? Já comecem a comprar branco, pra não passar perrengue final de ano. Aqui, ó, o contato do fornecedor pra vocês. Nesse número aqui, eles têm catálogo, tá? Com todos os preços pra vocês acompanharem aí todas as novidades. E eles fazem envios a partir de 10 peças. Ah, e tem saia também, tá? Ó, R$30,00. Olha só que bonita. Deixa eu mostrar aqui de perto os detalhes pra vocês. Olha que lindo, gente. Aí essa vai ter tamanho? M e G. Ó, gente, M e G. Ah, e dos vestidos, eu esqueci de perguntar. M e G também, né? Ó, gente. M e G, G e os outros M e G. Olha, lindo, né? Mais uma vez, o contato do fornecedor pra vocês, ó. E aqui, o Instagram. Mano, cheguei aqui na linda rosa. E olha essas peças que maravilhosas. Finalmente, eu dei sorte de pegar a banca vazia. Que vocês sabem que aqui não para, né? Então, aí o pessoal não consegue me informar os preços, tá? Mas hoje tá mais tranquilo, a quarta-feira. Vou conseguir mostrar aqui mais peças pra vocês, ó. Amigo, essa saia tá quanto? Tá R$60,00. R$60,00. Aí tem tamanho dela? P, M e G. É no tricolinho, tá? É aquele modelo que tá super em alto. Aqui tem bolso. Esse detalhe de zíper também. Ah, e tem até short também. Tamanho único, R$28,00, ó. Eles têm várias cores aqui disponíveis pra vocês. E aqui as cores das saias. Ai, gente, olha esse rosa, que lindo. E o verde também, ó. Esse conjunto aqui, amigo, tá quanto? Tá R$50,00. Ó, o conjunto R$50,00 no moletinho? É. Ó, gente, moletinho, R$50,00, tá? MG também? Ó, gente, M e G. Esse vestido rosa, amigo? Tá R$90,00, tem MG. Ó, R$90,00, M e G. Qual é esse tecido? Esse é linho. É linho, né? Olha, gente, que lindo. Perfeito, né? Aí, essa blusa, amigo? Essa tá R$25,00. Ó, R$25,00, tamanho único. E é na viscolaicra. Olha que lindo esse modelo no busto, né? Aí aqui, ó, mais uma variação da cor da saia. Esse modelo de ciganinha, amigo? Tá R$65,00. Ó, R$65,00. Esse é no crepe, né? É. Ó, forrado, tá, gente? E o fornecedor trabalha com cores muito lindas aqui pra vocês, tá? A saída tá quanto? R$75,00. R$75,00. É no viscolhinho. Lembrando que aqui, ó, são tecidos de altíssima qualidade. Ó, gente, eu tô babando nessas cores aqui. Aqui, mais uma opção, ó, do vestido de linho, que eu mostrei ali pra vocês. E esse aqui, amigo, tá quanto? Esse é R$80,00. Ó, esse aqui é R$80,00. É no viscolhinho. E olha o detalhe ali de cima como tá lindo. Qual vai ser a numeração dele? É PMG. Olha, gente, esse tem grade completa, tá? P, M e G. E olha essas cores que lindas. Aqui tem um contato pra vocês. E lembrando que eles têm site, tá? Então você pode comprar diretamente aí no site. E olha essa vitrine aqui. Que perfeita, gente. Olha essas cores aqui que lindas. Ó, vou mostrar aqui que são três fornecedores pra vocês, tá? Amiga, qual é o tecido? É viscose, né? Olha que lindo. Ah, e tem um shortinho aqui de forro, tá? Olha que bonito. A calça tá R$45,00, né? Tem tamanho dela? Tem. Ó, gente, vai ter grade, tá? P, M e G. E olha que bonito aqui, ó. O detalhe do cós, tá? Ele é bem largo. E tem bolso aqui. E essa faixa branca na lateral. Ah, e tem rosa também. Olha que bonito. É muito legal que forneçou trabalho com tamanho. Olha, gente, 28 cropped P e M, tá? Que é esse contato aqui, ó. Ó, aí a calça. Aí envio quantas peças? Gente, seis peças. Já envio pra vocês, tá? Ó, aqui tem Instagram, tem WhatsApp também. E aqui é o nome da loja, tá? Aí tem essa saia aqui, que é no moletinho. Olha que bonita. A saia tá custando R$40,00. Ela vai ter mais cores também. Olha no preto como tá bonito. Verde também. Aí esse verde tá tudo, né? Aí a saia vai ter tamanho, amiga? PMG. PMG. Olha, gente, legal. PMG, ó. Ela também tem aquela faixa branca aqui na lateral, tá vendo? E ela é bem longa, tá? Ó, ela fica abaixo. Acho que em cinco dedos abaixo do joelho, ó. Quase que na metade da canela, né? Ó, contato aqui pra vocês. Esse é o nome da banca. Ó, e aqui o contato. Envios a partir de dez peças. Ó, gente, saída longa é 60. A curta? 30. É 30. E a calça? 35. 35. Qual é o tecido, amiga? É tule, né? Olha, gente, que lindo. Ó, aí eles vão ter aqui em outras cores, tá? Preto e branco, né? Que não pode faltar claro. Animal preenche. Olha o rosa, como tá bonito também, ó. E eu amei essa calça, né? Ó, e aí tem a opção de saída longa e a saída curtinha também, tá? Pra quem gosta. Ó, aqui o nome da banca. E aqui o contato pra vocês. Aí envio, amigo, desse daqui. Quantas peças? Seis, né? Olha, gente, seis pecinhas. Vocês já garantem aí o envio. E pras manas que me pediram plus size. Olha só que lindas essas opções aqui, ó. Forneceu, tem muitas cores, tá? Estampas disponíveis. Ó, o que me chamou a atenção já foi essa peça aqui. Olha que coisa mais linda. Essa tá quanto, amiga? 40 reais. Ó, com de dentro? Ah, e ela já vem com a regatinha, tá bom? Ó, que é aquela peça que a gente usa por dentro, né? Mas aí, ó, esse aqui é o tamanho G1, tá? Mas aí, né, quem quiser usar com cropped também, fica bem bonito. Ai, mas eu achei linda essa blusa aqui. Olha os detalhes. Aí essa daqui vai ter tamanho? Sim, ela vai do 48 até os 52. Ó, 48 aos 52, G1 e G2, tá? Aí, essa daqui que tá no maniquinho, essa blusinha? Qualquer blusa é 40. Qualquer blusa vem com a regata, já, né? Ah, gente, isso é muito legal, tá? Porque são aquelas peças que são em tule. Então, tem aquela transparência. Então, ela já acompanha a regatinha pra você usar por baixo. Então, qualquer blusa aqui, ó, é 40 reais. E o short? 35. E o short, 35. Aí, qual é a numeração do short? O short é tamanho único, teste 48,50. Ó, gente, 48,50. Forro, tá? Pra vocês verem. Aí, é viscolinho aqui? Isso, eu tenho viscose e viscolinho. Esse é viscose. Uhum. Tem viscolinho também. Ó, a gente tem a opção disponível, viscose e no viscolinho também, tá? Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Aí, envio, amiga. Quantas peças? No mínimo, 150 reais. Olha, gente, bem baixinho. Ou 150, eles já enviam pra vocês. Aí, como é a forma de envio? Ônibus. Ônibus e correio. Olha, gente, ônibus e correio. Muito bom, tá? E aqui o endereço pra vocês se localizarem aqui no Braz. Ai, gente, olha essas t-shirts, como tão bonitas. Vou pegar logo o contato é delas aqui. Ó, as meninas estão ali atendendo, não vou atrapalhar, tá? Mas me falaram que é 18 reais. Gente, vocês não tem noção como essas peças são lindas. Vai do P até o GG. E elas enviam no ônibus a partir de 200 reais. Ó, deixa eu pegar aqui pra mostrar. É tipo um relevo que tem na estampa. Ai, meu Deus, tô bagunçando. A mulher vai brigar comigo. Gente, olha que coisa mais linda. Olha isso daqui como tá perfeito. Olha só como tá lindo. Ó, aqui o contato pra vocês, tá? E elas enviam a partir de 200 reais, tá bom? Então, rapidinho você consegue fechar o pedido. Olha essas blusas aqui, ó, que eu achei lindas. E vim já compartilhar com vocês. Ai, gente, eu tô na dúvida se eu gostei mais desse modelo ou do modelo que tem os botões, ó. Olha como tá bonito. É um semi-cropped, tá? Ela não é compridinha, não. Ela é um pouco mais curta. E olha essas cores como estão lindas. Fornecedor trabalha com grade, tá? Tamanho PM e G. Ai, a blusinha é 35. Ai, acho que eu gostei mais da verde. Ó, o short alfaiataria. Aquele modelo que acompanha cinto, tá? É um... E é bem grosso, tá? Esse aqui tá custando 50 reais. A calça tá custando 65. Ela é um corte mais reto, tá? Ela não é jogger, mas ela tem um corte mais estreito embaixo, ó. Botão encapado. E vocês já viram, né? Que fornecedor trabalha com cores tendências, ó. Aqui o contato pra vocês. Ai, envio no ônibus, amigo. Quantas peças? Ó, 12 peças. Ele já envia no ônibus pra vocês, tá? Ó, e na madrugada vocês já encontram essas lojas dos bolivianos, dos chineses também já abertas, tá? Então dá pra pegar muita modinha também. Um beijo pra quem ficou até agora e tchau!